Boa noite, nós vamos apresentar sobre o método numérico de gás de Jacobi. Nessa equipe é composta por nós três, Diego, Luana e Murilo. Pode passar. Para a gente entender como é que funciona esse método, o objetivo é para encontrar uma aproximação para essa solução dos sistemas. E aí, para poder a gente aplicar esse método, primeiro a gente precisa falar sobre o critério de convergência para conseguir aplicar esse método. Eu vou explicar antes, daqui a pouquinho, mas antes eu trouxe aqui essa foto de uma equação de recorrência. Para a gente montar essa equação de recorrência, precisa que o método converge. Passe aí. Aliás, não pode deixar nesses slides mesmo. E aí, para a gente encontrar essa equação de recorrência, a gente vai isolar cada uma das variáveis. x1 em função de x1, x2 e x3, x2 em função de x1 e x3, e x3 em função de x1 e x2. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona isso. Mas, a partir daí, a gente vai encontrar essa equação que, de forma interativa, a gente chega à solução. E aí, considerando o valor inicial nulo, a gente consegue obter o primeiro valor da interação, que seria o termo independente dividido pelo primeiro coeficiente, como está aí x igual a bn sobre a nn. E aí, eu trouxe um exemplo desse sistema linear, que eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Pode passar. Porque antes, a gente precisa começar pelo critério de convergência. N, basicamente, a gente vai encontrar um alfa k, a depender da quantidade de interações. É que esse alfa vai ser o somatório dos coeficientes, dividido pelo maior deles. E aí, esse valor tem que ser menor que 1, para que o critério, para que haja convergência nisso. Então, pode passar. Para a gente achar esses valores de x1, x2, x3, através daquele sistema linear, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, volta lá naquele slide que mostra o sistema. Primeiro, para fazer o valor de x1, a gente vai... Próximo. Pronto, descei. A gente faz o valor de x2, no caso, o coeficiente de x2, que é 2, dividido pelo coeficiente de x1, que é 10. Aí, a gente acha o valor de 0,2. E aí, ainda considerando x1, agora utilizo o coeficiente de x3, dividido por o coeficiente de x1, que vai dar menos 0,1. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com x2 e com x3. Vou dar o exemplo do x2 também. Aqui, vocês não estão vendo, não consigo mostrar pelo mouse, mas x2 vale... A gente pega x1, que é 1, e o coeficiente de x1 é 1. E a gente divide pelo coeficiente de x2, que é 5. E vai achar menos 0,2. Por que menos? Porque a gente joga para o outro lado da equação. E com esse jogo de sinal, fica o negativo. E a mesma coisa, ainda x2, só que agora utilizando x3 dividido pelo coeficiente de x2, que dá menos 0,2 também. Aí, pode passar. Passa. Pronto, aí? Aí, esses valores que eu falei estão aí nessa primeira imagem. x1 é igual a menos 0,2. Esse menos 0,2 é o valor do coeficiente de x2 dividido por x1. Esse menos 0,1 é o valor do coeficiente de x3 dividido pelo coeficiente de x1. E mais 0,7 é o valor do termo que é sozinho, que lá no sistema tem o termo sozinho, que a gente divide também pelo coeficiente de x1, que dá 0,7. Aí, x2 e x3 é no mesmo esquema. E aí, para poder a gente fazer, como eu estava falando do critério de convergência, o alfa precisa ser menor que 1. E aí, para a gente calcular o alfa... Passa aí, por favor. Pronto. Aí, nessa matriz, tem só os coeficientes. E aí, para a gente calcular o alfa, a gente pega o... Para calcular o alfa 1, né? Na linha 1, eu pego o... Eu vou escolher os dois menores valores, os dois menores coeficientes, que é 2 e 1. Então, o 2 é a linha... Linha 1 com a 1 na 2 e linha 1 com a 1 na 3. Dividido pela linha 1 com a 1, não. Ou seja, 2 mais 1, dividido por 10, eu vou obter o alfa 1. Que eu vou mostrar no slide daqui a pouquinho. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para alfa 2 e alfa 3. No caso de alfa 2, vai ser 1 mais 1, dividido por 5. Sempre o valor maior vai ficar no divisor. E aí, para alfa 3, vai ser 2 mais 3, dividido por 10. Aí, volta um slide, por favor. Aí, pronto. O que eu fiz foi exatamente isso aí no alfa 1, 2 e 3. Como eu estava falando, alfa 1, eu peguei 2 mais 1, dividido por 10. E aí, alfa 2, 1 mais 1, dividido por 5. E alfa 3, 2 mais 3, dividido por 10. E aí, eu achei esses valores de alfa. Como todos os três valores são menores do que 1, a gente pode dizer que o sistema vai convergir. Então, a gente pode dar o procedimento. Pode passar. E aí, volta naquele lugar. Volta um. Ai, pronto. Esse aí da matriz. E aí, agora, a gente faz a... Vai usar a equação da recorrência que eu mostrei lá no início. E aí, para a gente achar o valor de x1, x2, x3, esse separado, porque esse primeiro que está x1 igual a menos 2, x2 dividido por 10, é o que eu falei anteriormente, que a gente acha os valores da equação de... que a gente isola uma variável. E aí, o x1 igual a 0,7, x2 igual a menos 0,6, ou 1,6, e x3, 0,6. O que foi que eu fiz? Eu peguei a equação e coloquei o zero na incógnita. E aí, a gente acha só o valor do número que não tem ecolinta, que agora me fugiu a palavra. E aí, a gente já acha os primeiros valores. Na tabela, quando k é igual a 0, ou seja, quando x é igual a 0, a gente já tem os três primeiros valores, que é 0,7 menos 1,6 e 0,6. E aí, para achar os próximos valores, que é k igual a 1 e k igual a 2, para preencher a tabela da interação, a gente utiliza a... Eu coloquei x1 igual a menos 0,2, que é, como eu já tinha falado, o coeficiente de x2 dividido pelo coeficiente de x1. E esse menos 1,6 é o valor de x2, como está aqui em cima. E aí, mesma coisa, menos 0,1 é o coeficiente de x1, ou de x3 dividido por x1. E aí, 0,6 é o valor da incógnita x3. A gente vai substituindo esses valores de x1, x2 e x3 na equação de recorrência, que os coeficientes a gente já descobriu antes, e a gente acha os valores da tabela. 0,96, 1,86 e 0,94. É quando k é igual a 2. Passa aí, que aí eu vou mostrar na tabela. Pronto. Então, recapitulando, quando a gente colocou na equação de recorrência x igual a 0, a gente obteve os valores dos termos independentes, lembrei a palavra. E aí, x igual a 0, a gente achou que x1 é igual a 0,7, x2 é igual a menos 1,6, e x3 é 0,6. E aí, quando x1, quando x a gente substitui por 1, quando a gente faz a primeira interação, substituindo daquela forma que eu falei, a gente acha de 0,96 menos 1,86 e 0,94. E aí, fazendo esse mesmo passo, da mesma forma para a próxima interação, a gente acha 0,98 menos 1,98 e 0,97, que é a solução da equação. Ou seja, o sistema utiliza três incógnitas, por isso que na tabela a gente tem três linhas, e a terceira linha, que é a última interação, por causa do sistema que tem três incógnitas, é justamente a solução do sistema, que é 0,98 menos 1,98 e 0,97. Pode passar. Agora, vamos aplicar o método Jafobi em circuitos elétricos. Aqui temos um circuito elétrico, onde aplicamos a lei de Jacob para descobrir o valor das correntes, 1, 2 e 3. Aqui, voltem um pouco. Aqui, usando a lei de Kirchhoff, que define a sombra algébrica das correntes que entram e saem de uma região, encontramos para o nó A, que a soma das resistências 1, 2 e 3 é igual a 0. E para o nó B, a resistência 2 menos a resistência 3 é igual a 0. Reorganizando para que cada variável desconhecida seja isolada, temos para o nó A, que a resistência 1 é igual a resistência 2 mais a resistência 3. E para o nó B, a resistência 2 é igual a resistência 3. Nos dados, temos que a resistência 1 é igual a 1 amperes, a resistência 2 é igual a 2 amperes, e na resistência 3, temos 3 amperes. Aplicando o método Jacobi, temos que na interação 1, a resistência 1, tem 5 amperes, na resistência 2, temos 3 amperes, igualmente na resistência 3. Pode passar. Na interação 2, temos aí calculado que a resistência 1 é igual a 6 amperes, na resistência 2. Temos 3 amperes, igualmente na resistência 3. Podemos calcular também essas variáveis utilizando o SILAB na nuvem, que o nosso colega Murilo vai demonstrar. Bom, boa noite. Só cumprimentando o que o colega Diego falou, que após a ciclo de interação, as correntes 1, 2 e 3, elas permanecem nas mesmas relações da anterior, podemos considerar assim, que se tratava de um sistema, que o sistema convergiu nesse caso, para uma solução estável. Bom, passando agora para o SILAB online, o SILAB on Cloud aqui, que é a aplicação no SILAB, os códigos que utilizamos aqui foi no menu de categoria, a categoria foi o 8, matemática e estatística, a subcategoria foi a análise numérica, o livro que foi o método dos numéricos, o capítulo que foi o 8, soluções interativas de equações lineares, e o exemplo que foi o de Gal Jacobi, métodos interativos de Gal Jacobi. Bom, aqui foi a função que eu apliquei, temos aqui a função dada aqui, apliquei o sumo também aqui nele, descendo aqui temos os dados, vou passar devagarzinho para o professor ir analisando, porque não deixei o print. Bom, aqui temos os dados do problema, onde a corrente 1 é igual a 1, a 1 ampera, a corrente 2 é igual a 2 amperes, a corrente 3 é igual a 3 amperes, e aqui a nossa resistência, 2 ohms e 3 ohms. E aplicando a fórmula aqui, trouxemos aqui a construção da matriz do coeficiente A, onde A é igual a 1 sobre R1, e depois menos 1 sobre R1 e menos 1 sobre R1. No segundo 0, e no outro 1 sobre R2 mais 1 sobre R1, menos 1 sobre R2, menos 1 sobre R1, e menos 1 sobre R2, menos 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, é uma matriz em si, feita pelo CERAB, logo depois vem a construção do vetor de termos independentes B, onde B é agora a corrente 1 sobre R1, menos a corrente 2 sobre R1, depois a corrente 3 sobre a resistência, no caso 2, e é menos a corrente 1 sobre o R1. Aí, trouxemos a suposição inicial, que é 0, 0, 0, que é o X0, a tolerância e o número máximo de interações, que a tolerância foi de 1 até 6, e o máximo de interações era 100. Bom, aí logo após chamamos a função, para obter a solução, onde ele chama a função do método Jacob, para A, B, X, L, a tolerância e o máximo de interações, e assim, quando damos o DISP, a solução encontrada, encontramos aqui o resultado, a solução encontrada das três correntes em que estávamos procurando. Então, aplicamos aí o método Jacob para encontrarmos correntes em um circuito, né? E a partir do CELAB e o Cláudio aí, conseguimos encontrar as correntes que estavam tentando buscar na forma aplicada, né? Do Jacob. E é isso. Obrigado, obrigado aos colegas, né? Pela apresentação aí. E é isso. Ficamos por aqui. Tchau.